O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ah não, de novo, eu tô ouvindo esse barulho de novo. Eu acho que o Loppers deve estar dormindo, será que é ele que tá fazendo esse barulho? É um barulho meio que parece que tem máquinas batendo, eu já ouvi esse barulho antes em algum lugar, mas eu não lembro, eu não tenho certeza também. Deixa eu ver, tá escuro, tá de noite. Olha, olha, é, por aqui tá tudo tranquilo, não parece que tem alguma coisa aqui. Bom, eu vou lá falar com o Loppers, vem cá, espera, oi, ô Loppers, Loppers, Loppers. Que barulho é esse? É Loppers, acorda. O que, o que? Ah, deixa eu dormir. Você tá escutando o barulho? Loppers, acorda. O que que você quer? Você tá escutando esse barulho? Eu estou de você batendo na minha porta, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Não, não é esse barulho, não é esse barulho, é um barulho que parece que é de máquinas, alguma coisa assim. Eu estava escutando de dia, hoje mais tarde, mas agora... É, é porque você ronca tão alto que não dá pra escutar, né? Ah, ele não ronca não, que mentiroso. Não, então dorme aí pra você ver o trigo que você ronca, dorme aí, dorme aí. Não, 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 não vou dormir agora também, já perdi o sono, você me acordou. É, você dorme assim, ó. Que mentira, que mentiroso. Dorme, eu tô falando pra você que você dorme. Hum, não quero nem ouvir, tá mentindo. Mas, então, mas o que que tem a ver? Esse barulho é estranho, mas deve ser dessa base ali do lado, ó. Não, não, será? Ó, o que que você acha da gente sair pra investigar? Hum, então você quer ser o detetive? Eu quero ser um detetive hoje, eu quero ser o Sherlock Holmes. Mas tá perigoso, eu estou aqui com a minha espada. Se tá, se tiver alguma coisa, eu vou me proteger. Tá, então, ó, vamos se direcionar até onde tá o barulho, tá? Ó, parece que é aqui na base mesmo. Eu estou escutando o barulho de gerador. E só onde você tá? Você desapareceu. Não, é no ferreiro. O ferreiro que isso tá me fazendo muito barulho. Ó, não se aproxima. Não, 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 não. Sai da base, sai da base. Será que é na base? Sai de perto, sai de perto. Será que é na base? Entra, entra aqui. É, eu não sei se é na base. Parece que tá vindo de baixo. Ah, mas... Ah, mas... Ó, olha aqui da minha casa. Daqui dá pra escutar muito melhor. Aqui, ó, no canto. Aqui eu tô escutando. É de baixo, tá vindo de baixo. De baixo? É, mas... Eu tenho uma picareta. Eu posso quebrar o chão da sua casa um pouco? Hum, pode quebrar, mas não quebra muito, porque senão depois vai ficar muito caro a reforma. Tá, é... Não, não tem nada, volta pra cá. Não tem nada, não tem nada, não adianta. Não é aqui. Deixa eu vir pra cá. Nessa... Aqui na sua casa. Será que não tem nada? Olha, olha, aqui tá alto, aqui tá alto. Daqui dá pra escutar melhor. Espera, espera, eu vou tentar quebrar. Será que pode ser que... Ó, nesse canto, nesse canto. Qual canto? Ah, nesse canto, esse canto. Tá, dá licença. Eu quero dizer, ó, se no cantinho da minha casa dá pra escutar, e no cantinho da sua, quer dizer que tá no meio. Peraí, 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 eu tô quebrando. É, não tem nada também. Eu escutei, eu escutei. Escutou o quê? Que barulho feio. É um barulho muito feio. Então tá debaixo da terra. Você escutou também? É, não tanto quanto você, mas eu escutei, parece que um rugido. Isso, isso. Eu acho que pode... Rafael. O quê? O poço. O poço. Não, é o poço. O poço é pro... O que que tá iluminado? Hã? Não, mas é normal o fundo ser iluminado. Espera, eu já sei. Não, não é normal. Joga essa tocha lá embaixo, vê o que acontece. Vou jogar. Ela sumiu. Ela desapareceu. É. Será que a gente deve descer, porque parece que tem alguma coisa lá. Eu não sei, você sabe nadar? É, eu sei, mas se tá debaixo da terra, o poço é bem fundo. Dali do poço a gente vai escutar. Não, mas a água tampa um pouco só, não vamos escutar muito. A gente só vai descobrir se a gente pular. Não, mas é no poço, dá muito medo entrar dentro do poço. Mas aonde será que é? É porque o barulho tá vindo daqui, parece. E se for... Vamos quebrar aqui. E se for na base? Que base? Na base militar? Isso. Hum, é uma boa. Mas a base, será que tem alguma coisa subterrânea? Provavelmente, né? Ah, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho que deve ser alguma coisa com esse poço, viu? Vamos descer, então. Vamos descer. É o único jeito. Vai. Ai, não atira, não atira, não atira, não atira, não atira, sobe, 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 sobe. Ai. O que é isso? Que velho? Você viu aquele barulho? Era aquele barulho, era aquele barulho que eu tava ouvindo. Você escutou a respiração? Você viu que tem duas... Eu não sei o que era aquilo mirado na gente. Tem algum monstro? E você não escutou o barulho? Uma respiração, um monstro dormindo, talvez? Eu escutei. Você viu que tinha duas coisas apontadas pra gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. E agora, o que podemos fazer? Eu tenho uma espada. Tá, mas essa espada eu não sei se vai servir de alguma coisa. Mas tinha duas, parece sentinelas, que é tipo aquelas armas metralhadoras, que a gente fica em movimento. Só que você percebeu, eu fui o primeiro a descer e elas não atiraram em mim. Por quê? É, tá muito estranho, tá muito estranho. Vamos descer de novo e tentar esperar. Será que vai? Não, ele já foi. Tá. Fica aqui em cima, na escada, na escada. Opers, Opers. Falei pra você, Thiago. É, ó, dá pra ver, você tá escutando uma respiração muito forte. Eu tô, e tem um monstro, parece que é uma cobra. Parece que está desativada a sentinelas. Ela está desativada. Ai, tem um monstro ali! Eu vi, eu vi, eu vi. Ai, eu tô vendo. Tem pessoas ali. Quebra, quebra. Tem pessoas. Como assim tem pessoas? Ai, olha aqui. Tem um alien. Esse é um alienígena. É um alienígena. Olha aqui também. Tem algum tipo de cobra, vírus. É um alienígena. Olha desse lado, tem coisas nucleares. Que lugar é esse? Olá, pessoal. Olha que cobra mais feia. Pessoal, vocês estão estranhas. Olha os antigos moradores. Eles estão, eles foram capturados. Mas eles não entendem a gente. Será que eles estão com algum defeito? Eu acho que eles foram abduzidos. Que lugar é não? Mas isso aqui não é coisa de alienígena. Isso aqui é coisa de humana. De cientista. É um laboratório. Olha, você viu que tem um alien aqui? É uma base secreta. Olha, ele tá ali no canto. Ai! Ele virou pra você. Então, realmente, alienígenas existem. Olha. Ei, aqui é uma bomba nuclear? Tá muito estranho. Olha, esse outro aqui. E aqui é o outro alienígena. Ele que tá fazendo esse barulho? Barulho de água, parece. Essa respiração, eu acho que é esse, ó. Olha como que ele é. Alienígenas existem. Ele é um alienígena muito feio. É. Pessoas estranhas que não conseguem... Parece que estão aqui há muitos anos. Não sei. Tá muito esquisita. Olha, aquele ali que tá até velho. Então, tá muito estranho. Olha aqui no baú. Tem muita energia. Tem um monte de coisa. Um monte de energia nuclear. Olha. Não, olha nesse outro. Tem energia guardada. Como assim? Ai, que deve ser a energia pra manter ligada essas máquinas. Ou então é apenas energia. Mas tem que ter energia. Você percebeu? Aqui tá com luz. É. A energia deve ser pra sustentar as máquinas. Porque... Isso daqui é um satélite? Aqui? Como assim? Que lugar estranho. Parece que é um satélite. Será que a base militar é pra investigar esse lugar? E aqui algum cientista ou alguma pessoa mais importante conseguiu capturar esses monstros, essas coisas antes? E a base militar descobriu que estava com alguma coisa suspeita nessa região e acabou instalando uma base ali também? Eu não sei. Pode ser. Pode ser que sim. Pode ser que não. Porque se fosse da base militar, iria estar com o ligamento aqui. Mas não. O ligamento é da vila. É verdade. É verdade. Que lugar estranho. Tem algumas... Eita, olha. O que? É... Alienígena. É alguma arma explosiva. Alienígena. Que isso? Ai! Olha. É uma energia que... Ah, ele me ataca. É uma energia que me assuste. Ela é muito poderosa. Ó, aqui. Deixa eu ver. O que é isso aqui? O que é isso? Ai! É. Eles conseguiram criar uma arma. Olha pra mim. Não, você vai quebrar os vidros. É uma arma que rompe a barreira do som. Fica olhando. Ó, e consegue ver. Como é possível uma coisa dessa? Como isso é possível? Eu não sei. Será que isso daqui é a calma? Ei, espera. Parece que está vindo alguém. Não. Você está ouvindo. Não está preparada. Fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo. O que é isso? Ai, ai, ai. O que é isso? Ai, ele está aqui. Tem um guarda aqui. Tem guardas ali. Tem guardas ali. Espera, espera. Vamos proteger. Essa arma funciona. Se protege. Se protege. Vai. Se protege. Está muito de longe. Cuidado. Cuidado para não acertar o vidro. Descarrega. Cuidado para não acertar o vidro e deixar o alien escapar. Cuidado. Cuidado. Não consegui derrotar. Não consegui derrotar. Será que acabou? Será que está descendo mais? Ah, eu estava atacando. Será que acabou? Será que está descendo mais? Eu estou abaixado. Eu estou abaixado. Será que tem mais guardas? Parece que tem alguém ali. Eles estão descendo. É isso mesmo. Tem. Tem um ali. Tem um ali. Deu até ele. Nossa. Eu vou pegar todas essas armas que estão aqui. É energia também. Pega tudo. Olha o que aconteceu. O que aconteceu? Essas armas aqui transformaram os humanos em pó. Como assim? Eu vou soltar esse alien. Eu estou pegando bastante energia. Eu vou soltar o alien. Como assim você vai soltar o alien? Eu acho que não é muito bom ele ficar aqui. Só tem. Eu abri a jala dele. Ah, ele está aqui. Ele está aqui. Derrotei. Você derrotou a prova. Olha, tem um aço dele. Não, acho que não foi uma boa isso. Tem um aço dele. Corre, corre. Sai daqui. Vamos sair daqui, López. Eu estou passando mal. Eu estou passando mal. Tem mais guardas aqui. Eu estou passando lá em cima. Sai. Sai para lá. Vai. Pronto, pronto. Conseguimos sair. Conseguimos sair. Volta para casa. Eu acho que a gente não vai poder mais morar aqui porque a gente derrotou os guardas. Você está descendo comigo. Rafael, eu não estou muito bem. Como assim? Olha para mim. Cadê você? Eu estou conseguindo voar. Eu estou conseguindo voar. Vamos, você está conseguindo voar. Eu também não sei. Será que é porque eu estou com muita energia na minha mochila aqui? Eu já sei. Eu vou derrotar essa base. Eu estou com medo de eu ser explodido. Eu não sei. Eu estou voando. Como é possível? Espera, espera. Vamos derrotar todo mundo dessa base. Eu não sei se é bom eu estar com essas energias aqui. Senta. O que aconteceu? Foi a explosão nuclear. Não. Tem mais guardas. Tem guardas ali. Foi. Derrotamos, derrotamos. Parece que limpamos a região. Que lugar foi esse? Base secreta na vida foi essa? Eu não sei. Eu acho que é algo protegido pelo governo. É. Mas esse daqui é uma base clandestina. Porque está muito estranho isso. A gente precisa sair daqui. Porque eu tenho certeza que agora todo mundo da base vai vir atrás da gente. Corre, Lopers. Corre. Corre do perigo. A gente é um dos humanos mais procurados do mundo. Corre, corre, corre. Corre do perigo. 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 Corre do perigo.